Olá! Olha só quem chegou, gente! Hoje eu tô aqui pra um blá 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 da cá. Andaram até me cobrando, que faz tempo que eu não faço esse tipo de vídeo. Não faz muito tempo, não. Faz um tempinho aí. Eu acho bacana, porque a gente interage, a gente troca opiniões, porque não é um vídeo pra dar lição de moral, não. É pra trocar opiniões mesmo e fazer tanto eu quanto você que tá aí do outro lado é tentar pensar sobre o assunto, refletir um pouco pra ver se tá ok do jeito que a gente tá levando certas coisas, se tá ok certas opiniões e tals. E é isso. O vídeo de hoje a gente vai bater um papo aí diferente sobre perdoar, como é difícil perdoar, principalmente quem sempre serve do seu lado, muitas vezes alguém da sua família, sobre como que é difícil demonstrar sentimento bons e de afeto, de amor, de carinho depois que a gente passa por alguma turbulência aí de relacionamento. E até mesmo depois do perdão. Como é difícil. Bora lá? Quem conhece um pouquinho da minha história sabe que eu sou filha adotiva e então eu tenho... Às vezes eu falo, ai, minha mãe faleceu e as pessoas não entendem que, na verdade, a minha mãe é de sangue, né? Mas que eu tive outra mãe desde pequenininha que foi uma mãe de criação, né? Como eu sou filha adotiva e tal. Pra quem não conhece, tem meu Droma My Life e eu vou deixar por aqui. Tem toda a minha história e vocês vão poder conhecer a fundo. Eu passei pelo... Uma certa turbulência na infância com a minha mãe. Porque ela sendo de uma religião que era bem ao pé da letra, assim que não aceitava outras coisas eu bati um pouco de frente porque com o passar do tempo eu fui desenvolvendo gostos diferentes e fui querendo fazer outras coisas e fui indo contra, sabe? Ao que ela sempre ensinou ao que ela pensava e tudo mais então a gente batia um pouco de frente. Mas isso porque acontece que quando a gente é adolescente a gente sempre acha que tá todo mundo contra a gente, né? e que as pessoas estão fazendo só pra nos afrontar na maioria das vezes acontece isso, né? Lógico que tem adolescente que não passa tanto, assim por essa fase de rebeldia, sabe? Mas na maioria das vezes a gente acha que o mundo tá contra a gente que ninguém deixa a gente ser feliz não deixa de fazer o que a gente quer e tudo mais. E eu passei por essa fase fiquei bem magoada com a minha mãe tem algumas coisas que até hoje eu acho que ela poderia ter agido de outra forma, tal mas isso não vem ao caso o que eu quero dizer pra você é que tipo, às vezes acontece de você não perdoar uma coisa que aconteceu lá no passado e às vezes isso passa acaba que a pessoa muda e não chega pra você e fala ó, eu mudei eu não penso mais assim mas com as atitudes a gente vai notando que a pessoa mudou, sabe? que a pessoa tá diferente com você que a pessoa tá te aceitando mais tá aceitando suas opiniões e você mesmo muda, né? a gente mesmo muda eu acabo que eu não sou tão não bato tão de frente eu mostro como eu sou e aceite ou não eu sou assim mas também não vou bater de frente eu vou falar ó, eu sou assim e tal aconteceu uma coisa nesse último final de semana no final de semana passado que eu cheguei até a comentar no Facebook muita gente curtiu e muita gente também se identificou porque também passa por essa situação então eu vou falar sobre esse assunto em vídeo porque eu acho que deve ter muito mais gente que me acompanha no canal não segue meu Facebook pessoal porque foi lá que eu cheguei a comentar e que passa por essa situação e eu acho bacana dividir como foi comigo o que eu vi o que eu fiz depois de muito tempo, gente deixar aí um empurrãozinho pra vocês também fazerem eu e minha mãe a gente tem um relacionamento ótimo hoje em dia a gente se dá super bem todo domingo eu tenho que ir pra lá e ficar com ela eu sinto a necessidade de estar junto com ela porque eu vou muito sabe pelaquela música do Legião Urbana que fala que é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã eu sigo isso ao pé da letra porque eu morro de medo de perder minha mãe principalmente minha mãe também morro de medo de perder meu pai mas a minha mãe eu acho que vai ser se isso acontecer comigo em vida vai ser tipo arrancar um pedaço de mim vai ser muito difícil e não quero nem pensar nisso toda vez que eu paro pra pensar nisso se eu tô num momento triste eu choro eu fico muito mal mesmo tendo sido turbulento o relacionamento que eu tive com ela eu sinto que foi muito intenso e tipo que teve muito amor e muitas vezes a gente não consegue enxergar o amor quando a coisa tá muito intensa assim transparece mais o lado ruim da coisa sabe tipo o lado da briga o lado do mal estar quando o relacionamento não tá indo muito bem e a gente acaba se esquecendo que no fundo aquelas pessoas que estão ao nosso lado fez um parte teve muita importância na nossa vida e que fez parte e que é é um pedacinho da gente fez parte do que a gente é hoje sabe então tipo assim e aí eu parei pra notar que mesmo eu tendo muito amor pela minha mãe e uma convivência muito boa hoje em dia com ela eu não não parava pra falar eu te amo é parece uma uma coisa tipo muito simples chegar na pessoa e falar mãe eu te amo sabe parece que é fácil mas não era fácil pra mim tanto que eu já fico nervosa sabe já começo a ficar nervosa só de pensar eu sempre ia lá sempre lembrava da minha mãe tanto que até em vídeos vocês percebem quando eu compro alguma coisa é pra ela eu mostro em vídeo ó eu comprei isso pra minha mãe porque é a cara dela minha mãe ama orquídeas minha mãe ama passarinho eu sempre falo isso pra vocês no vídeo e aí eu sempre demonstrava o meu afeto o meu sentimento dando um presente pra ela é levando alguma coisa pra lá é tipo quando a gente vai almoçar pra lá eu levo uma sobremesa eu levo alguma coisa sabe sempre lembro dela assim dessa forma todas as datas assim que é é aniversário é dia das mães é natal eu procuro lembrar sabe só que às vezes isso não é suficiente mesmo que a pessoa perceba que você a ama aquela palavrinha assim sabe eu te amo é muito forte e mozão a gente tem isso muito aberto assim eu falo eu te amo pra ele toda hora eu abraço ele toda hora aí eu falei por que com a minha mãe que me ensinou que me deu amor que cuidou de mim sabe que me educou eu não conseguia porque que é tão difícil quando a gente passa por uma situação que a gente não fica bem é com uma pessoa e depois passa a ficar bem ou até mesmo porque seus pais como os meus pode ser daquele jeito mais antigo assim sabe que não dá tanto abraço que não fala muito eu te amo pais isso eu falo pais mas pode ser com um tio pode ser com um avô uma avó pode ser com um amigo foi importante pra você porque que muitas vezes a gente tem tanta intimidade mas não consegue ter uma simples atitude assim de de um abraço e de um eu te amo sabe e aí eu eu não conseguia e aí eu conversando com o Marcos que a gente eu e o Marcos somos os melhores amigos então a gente para aqui aqui onde eu estou mesmo aqui a gente deita nessa cama aqui que vocês estão vendo e a gente conversa sobre vários assuntos eu falo sobre o canal eu falo sobre a minha faculdade ele fala sobre ele o trabalho dele a gente fala sobre os nossos sonhos e a gente é muito amigo e eu falando pra ele que eu tinha essa dificuldade que eu não conseguia chegar na minha mãe e falar mãe eu te amo e com o passar do tempo que eu vou vendo que que a minha mãe tá ficando mais velha mas ela é muito forte tá não é porque ela tá fraquinha não de vez em quando ela tem um um probleminha aí com a pressão mas ela é muito forte aí eu eu parei pra notar no final de semana passado que ela chegou a falar assim ah aqui em casa tipo eu não quero fazer muitas mudanças a gente falando de reforma sei lá eu não quero fazer muitas mudanças porque quando eu morrer vai ficar é pros meus filhos né então eles vão escolher o que eles querem fazer e tipo eu não gosto de ouvir minha mãe falar assim eu fico muito chateada porque eu não gosto nem de pensar que minha mãe vai embora sabe que vai eu primeiro sempre penso assim quando eu penso da minha mãe ou quando eu penso do Marcos eu sempre penso assim e aí ela falando e aí eu comecei vim pra casa e fiquei com aquele pensamento poxa eu nunca falei eu te amo pra minha mãe sabe não que eu me lembre se eu falei foi pequenininha não foi adolescente que foi a fase conturbada e não foi depois de mais velha e eu falando pro Marcos eu nunca falei o Marcos então fala liga pra ela agora agora pega o telefone e liga e eu não eu não consigo eu não consigo não dá não consigo não consigo eu pegava o telefone eu descava eu desligava pegava o telefone eu descava e desligava gente mas eu queria chegar nessa parte que eu dividi lá no Facebook queria dividir com você queria dividir com vocês eu peguei o telefone eu desquei aí eu liguei falei mãe eu tinha acabado de sair de lá era um domingo né e tipo era domingo à tarde vim pra casa depois da conversa com o Marcos né ela não entendeu nada porque eu tava ligando de novo aí comecei a conversar com ela porque de início eu não consegui ligar e falar ai mãe te amo tchau né tchau desligar rapidinho pra nem ver a reação não eu peguei o telefone aí eu liguei aí eu falei oi mãe então sabe sobre a gente que a gente tava conversando no almoço tal aí ela fala cara isso aqui então mãe é não gosto quando a senhora fala que que a senhora vai embora e tal não fala assim que não sei o que ficou mal não quero pensar é que a senhora indo embora mas todo dia é todo mundo um dia vai embora não sei o que mas eu não gosto de pensar nessa possibilidade com a senhora aí ela falou aí ela começou a falar de algumas coisas de família e tal e eu enrolando pra falar a bendita palavrinha eu enrolando enrolando aí eu voltei de novo ao assunto do início então mãe mas eu não gosto porque assim eu não consigo pensar foi muito difícil gente não foi fácil mas eu falei não consigo pensar na possibilidade da senhora ir embora e porque eu te amo muito e aí eu chorei não aguentei e a minha mãe também adorou e ela eu também eu amo você e eu vejo de um jeito também sabe que tipo mas cara deu um alívio depois um alívio um alívio aí eu até coloquei lá no facebook bom aí no facebook teve várias pessoas que se identificou e falou poxa eu também não consigo eu não consigo até minhas amigas tem amigas blogueiras né que também comentou que não consegue é bom que você conseguiu Karen que eu quero tentar também que minha mãe também é durona então e outras pessoas também leitores e tal que chegou a comentar então eu quis dividir com vocês porque eu achei que eu fosse encontrar aqui no como no youtube é um espaço muito maior que eu fosse encontrar mais pessoas que também tivessem na dificuldade que de repente eu poderia dar um toque empurrãozinho pra você também tentar gente eu quase que eu não consigo eu fiquei travada travou até de falar eu travo se a gente parar pra pensar foi o que eu coloquei no final da frase que eu queria falar pra vocês e deixar isso só pra vocês pararem pra pensar no final desse vídeo eu quero só falar essa frasezinha depois desse blá 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 todo só pra vocês pararem pra pensar você que nunca tomou essa iniciativa e que também sente falta que sente que é que tem essa necessidade de falar que pode mudar mesmo que não mude você foi lá e tomou essa atitude e que não vai pesar depois pra você não vai pesar na sua consciência eu quero que vocês deixem aqui nos comentários as opiniões de vocês e também as histórias de vocês se vocês também passam ou passaram ou por alguma situação parecida vocês deixem aqui nos comentários ou se não se você tem um relacionamento super ótimo também pode deixar aqui um pouquinho dessa história pra gente conhecer pra mim pra outras pessoas que passaram por esse vídeo também conhecer eu só quero deixar uma coisinha no final pra vocês que foi sabe foi o que me deu assim essa motivação toda pra ir lá e falar pra minha mãe o que eu senti é uma coisa bem clichê mas que fez todo sentido eu queria falar pra vocês e o que eu falei pra mim mesma é que nós não somos senhores do nosso amanhã sabe o amanhã não nos pertence então o que você pode fazer o que você deve fazer o que você tem que fazer faça hoje e o momento de amar e de demonstrar pra aquela pessoa que você gosta de verdade que foi importante pra você é hoje é agora e é isso gente espero que vocês tenham gostado do blá 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 de hoje e não esquece de comentar tá bom um beijo tchau até o próximo